Olá meninas e meninos, tudo bem com você? Aqui na minha cidade tá um pouquinho frio, me chamo Luciana Gomes, sou representante de várias marcas e vim apresentar aqui para vocês uma abertura de caixa da Demilus. Eu abri aqui, né? Ela já veio bem lacrada, tenho poucas peças, mas o que me chamou bastante atenção foi essa nova calcinha, bem resistente, eu peguei ela para mim. Por quê? Porque ela vem com um forro bem grossinho, deixa eu mostrar aqui para vocês na bege, olha, ela vem com um forro bem grossinho, eles falam que substitui o absorvente, mas eu peguei mais porque às vezes nesse tempo frio as pessoas ficam resfriadas, dá aquele espirro, né? E aí espirra um pouquinho de urina, então eu peguei por esse motivo, é muito chato a gente estar na rua e ficar com a calcinha molhada, então eu achei bem interessante, gostei muito desse modelo, entendeu? E bonita, né? Um formato bem bonito, eu peguei, aí vem na cor preta e na cor bege, olha, muito linda ela, essa daqui é a G, né? Eu peguei na G, biquíni da Demilus Mágico, eu peguei aqui no tamanho G, para mim experimentar, olha, fica muito bonito na modelo, né? Muito bonito aqui na modelo aqui, olha, vou ver. Depois eu conto para vocês o que eu achei. Menina, também peguei para mim essa meia, olha que linda, essa meia, ó. Tempo frio eu gosto de me agasalhar bastante e eu sinto muito frio no pé. Olha, de borboleta, também sou apaixonada por borboleta, peguei essa aqui para mim. Peguei umas cueca, essa daqui é da Zeus, tamanho A, ó, muito bonita, também. Peguei também essas aqui, ó, ela vai do... de 10 a 12 anos. Eu achei pequena, né? De 10 a 12 anos, mas elas esticam bem, ó. Elas esticam bem nessa cor esmeralda, né? Muito linda essa cor aqui. Gostei muito dessa cor box, ultra leve. Aí essa daqui, meninas, não vou abrir porque é a mesma dessa daqui que eu abri, né? Para vocês verem. E essa daqui também eu me apaixonei por essa cor. Eu achei muito linda essa cor aqui, ó. Olha que cor linda. Olha. Essa daqui, vamos ver. Veste do 6 ao 8. Eu já achei essa maior, né? Do que essa daqui. Eu acho que eles erraram a etiqueta. Ó, com certeza eles erraram a etiqueta na hora de colocar. Mas são muitos lindas, né? Eu comprei para os meus dois netos, essas aqui, que é lindíssima. Olha que cor linda. Tá vendo? Ó. Linda. Da Zeus. Essa marca Zeus é muito bonita. E essa daqui, meninas, são da cliente que ela pediu. Esse sutiã ultra leve. Eu tenho deles. Eles são maravilhosos. Né? Não marca. Deixa confortável. Eu amo esse daqui também, ó. Tá vendo? Essa corzinha azul céu, né? Lindíssima. Muito gostoso. É muito bom. Muito bom mesmo. Ó. Esse daqui é tamanho único. Tá? Tamanho único. Mas, ele estica bem, ó. Tá vendo? Ele estica bem. Comporta bem os seios. Muito linda também. Não vou abrir o outro, porque ela comprou um bege. O azulzinho. Menina, essa calcinha aqui é de outra cliente também. E ela pegou. Olha. Ah, não, minha. Esse é outro sutiã. Da outra cliente que ela pegou. Olha que lindo. Esse daqui é o 44 sutiã caribide. Ó. Lindíssimo ele. Essa aqui que foi a calcinha da cliente. Eu estava muito curiosa pra saber como é que ela era. Olha. Lindíssima também. Ó. Muito linda. Cheio de coraçãozinho. Né? Lindíssima. Então, essa foi minha abertura da caixa, da Demilos, né? Peguei poucas coisas. Meninas, outra dica que eu deixo são essas samba canção. Então, elas ficam muito confortáveis. Muito linda também. E por esse inverno que a gente está chegando, eu deixo outra de... Olha as de meia, ó. Tem outras variedades. Ó. Pra andar assim dentro de casa, eu gosto. Tem as sapatilhas. Né? As sapatilhas também, que eu gosto muito também. Que esse inverno, eu gosto. E eu quero mostrar pra vocês aqui, olha. Isso que eu amo. Amo, amo, amo o pijama. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo de pijama com esse tempinho frio. Não dá nem coragem de tirar o pijama. Mas olha que lindo esse daqui, ó. Olha esse. Esse daqui pra família toda. Vamos embora. Vamos pedir logo o seu. Que esse tempinho frio fica bem quentinho. Pra não pegar um resfriado, né? Então, essa foi a minha abertura de caixa, da Demilos. Deixa bastante like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal. Tchau pra vocês. E um beijo da Lu. E um beijo da Lu.